Vocês perceberam quanto que a cidade está florida, né? Chega nesta época do ano, os IPs começam a florir e a Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso. Estamos a menos de uma semana pro início do inverno. A estação das baixas temperaturas, poucas chuvas e muita beleza com a florada dos IPs. As flores cor-de-rosa são as primeiras a anunciar o ciclo da árvore. Mas neste ano, o cenário vai ser menos colorido, conforme o biólogo e fiscal ambiental de Três Lagoas, Flávio Fardim. Ele começa anunciando o início do inverno, a estação seca do ano, o IP rosa, ou também a gente conhece como IP roxo, que é o nome mais popular. Depois vem o IP amarelo e também o IP branco, mas pro final do inverno, quase início da primavera. Então, na verdade, não tem uma data específica, né? Que fala, poxa, tal semana realmente floresce o IP amarelo, o IP roxo ou o IP branco. Na verdade, o que determina a quantidade de floração são as condições climáticas. Geralmente, anos mais secos, mais frios, isso estimula a florada mais intensa dessas árvores. Esse ano a gente está vendo algumas árvores do IP roxo, né? Que é o IP que abre inicialmente, com algumas floradas bastante tímidas, né? Talvez justamente porque esse ano teve algumas chuvas esporádicas que avançaram até mais para próximo do inverno, né? Então, possivelmente, o IP roxo, pelo menos, ele não vai ter aquela florada tão espetacular como a gente observou nos outros anos, né? Porém, a intensidade maior de florescimento dele vai vir agora em julho. Então, vamos ver como é que vai ser. Porém, a gente já está vendo, né? Alguma árvore com umas florzinhas aqui, outras florzinhas ali, mas não tão intensa como a gente gosta de ver. O inverno já se aproxima e com a estação, os moradores começam a criar expectativa pela chegada da florada dos IPs rosa, que são os primeiros a dar as flores na estação. Mas esse ano, especialistas já alertam. Não será com toda a beleza que nós temos visto em anos anteriores. Aqui onde nós estamos, em frente ao Fórum de Três Lagos, este IP rosa ainda não sinaliza nenhuma flor. Os IPs rosas são os que mais colorem as praças, os canteiros e as calçadas de Três Lagos. Mas, por enquanto, as árvores ainda estão assim, com os galhos bem aparentes e as flores ainda tímidas. Triste para quem espera o ano todo por essa época para registrar em fotos nas redes sociais. A gente está vendo que, devido a esses fatores climáticos adversos, um pouquinho mais de umidade do que o normal, é como acontecer o quê? Eles darem algumas flores com a presença de folhas. A florada que a gente gosta de ver, que é bem bonita, é quando ele perde todas as folhas e ficam só as flores. Então, para acontecer uma condição dessa, tem que estar bastante seco e bastante frio. Como não há um dia específico para a florada dos IPs iniciar, a regra é olhos sempre atentos ao passar pelas principais avenidas de Três Lagoas. Eu lembro de alguns anos atrás, acho que um ano que marcou bastante foi 2013, que as árvores floresceram quase que todas ao mesmo tempo, os IP roxos. Então, onde tem árvores adultas, principalmente em canteiros centrais, que é onde tem bastante espaço para o plantio dessas árvores. Então, foi um ano que marcou bastante pela presença de ser uma florada bastante intensa. O plantio de IPs em casa não é recomendável, mas praças, canteiros e calçadas podem recebê-los. E não é que no meio da nossa reportagem a gente trombou com o Seu Francisco, jardineiro há nove anos, nós o flagramos plantando quatro árvores de IPs em um desses pontos ideais, na calçada do Fórum de Três Lagoas. Eu adoro plantar, a coisa que eu gosto mais, a jardinagem é a coisa mais linda, que eu acho as coisas, as verdes, você vê as coisas tudo verdinhas, a coisa mais linda do mundo, que eu toda a vida amei. E sempre vou amar plantar as coisas que Deus deixou a natureza para nós viver. E aqui o senhor está plantando quatro árvores de IPs, o senhor espera ver eles florescerem? Eu espero um dia chegar até lá, ver eles florecerem, e eu quero ver a planta que eu plantei, vou ficar debaixo da sombra dela, para eu ficar olhando a cor das flores, que é a coisa mais linda, o florido das plantas. Conforme o ciclo dos IPs, são os cor-de-rosa os primeiros a florescer a partir de junho. Entre julho e agosto, será a vez dos amarelos. Tanto um quanto o outro oferecem cerca de cinco dias de florada para o observador. E em agosto, é preciso atenção redobrada para apreciar os brancos, que florescem por apenas dois dias.